E aí, salvações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo e hoje eu estou com uma dica do YouTube. Para quem sempre está assistindo o YouTube aí, vou estar explicando aqui como fazer para desativar a reprodução automática. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Eu trago vídeos todos os dias com dicas, tutoriais e informações que podem te ajudar muito. Então vamos lá. Vou abrir o YouTube aqui no celular. É o aplicativo normal do YouTube. Houve algumas mudanças nas configurações e é por conta disso que eu estou fazendo esse vídeo. Vou abrir o YouTube aqui no celular, o aplicativo normal. Aí, beleza! Eu toco aqui na fotinha do meu perfil aqui do YouTube, está no logado. Clica aqui na fotinha do YouTube. E depois, configurações. Em configurações, eu vou vir aqui, reprodução automática. Segunda opção, abaixo de geral. Clico em reprodução automática e o meu já está desativado. Se eu estiver ativado assim, você deixa desativado e pronto. É só fazer isso aí que você desativa e os vídeos, ao encerrarem, não vai ser passado para outro vídeo automaticamente. O vídeo encerrou, para tudo aí você pode ter a opção aí de selecionar outros vídeos aí que você quiser e não sendo uma recomendação do YouTube. Então, é só fazer isso aí, muito simples, muito fácil. E se o vídeo te ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e eu agradeço. Se você tiver uma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. A sua participação é sempre muito importante. E é isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.